A caminho do Bahia, Jackson se despede dos companheiros no Internacional. Bom pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E como que a gente pode analisar essa notícia aqui, né pessoal? O Internacional pediu o jogador de volta, o jogador estava no Palmeiras por empréstimo e agora ele está prestes a assinar com o Bahia aí. Mas o Bahia, ao contrário do Palmeiras, parece que vai adquirir os direitos do jogador. Então o que a gente tem a falar sobre tudo isso? O Palmeiras basicamente perdeu o Jackson, onde a maior parte da torcida acredito que apoiava o futebol do Jackson. Ele cresceu, ele teve uma crescente desde a sua chegada até o momento que a gente ganhou a Copa do Brasil. E o Palmeiras, depois que ele sai, ficou batendo cabeça para ver qual zagueiro seria titular. Edu Dracena começou a temporada, não agradou todos. Tiago Martins acaba sendo um refugio, né? O Palmeiras descobre no Tiago Martins um jogador para conseguir fazer dupla com o Vitor Hugo, apesar de jovem. E o Palmeiras perde a contratação aí, ou deixa de adquirir o jogador que o Palmeiras tinha a preferência de compra. Devolve o jogador para o Internacional e agora o jogador vai para o Bahia. Eu acho que é nessas que falta gestão para o Palmeiras. Não que o Jackson seja uma unanimidade com todos os torcedores, mas é um jogador que eu acho que valeria sim o investimento. Pode não ser um jogador para ser titular absoluto, mas para a reposição de peça. Eu acho que seria um jogador perfeito porque cresceu junto com a equipe. O Jackson já tinha o entrosamento da equipe e o Palmeiras basicamente agora está remontando um outro elenco. O Cuca teve carta branca da diretoria para mandar jogadores embora e contratar outros nomes. O fato é que enxugar o elenco o Palmeiras ainda não conseguiu porque o que saiu basicamente voltou. E nós temos essa semana o Edu Dracena podendo estar a caminho do Flamengo e o Meia Everton está chegando. O que me parece é que o Palmeiras não quer contratar um grande nome para o meio campo e acredita que o Cleiton Xavier vai ser esse grande nome. Isso é meio perigoso porque na ausência do Cleiton Xavier, por mais que venha o Everton, a gente não vai ter um jogador articulador. O Everton é muito mais correria do que articulação e o Moisés, que é um jogador que está em fase de recuperação, já começou a treinar com bola, é um jogador muito mais meia de ligação do que propriamente meia armador. Então, para concluir essa notícia aqui do Jackson a caminho do Bahia, eu acho que para o Palmeiras falta gestão de futebol. O Palmeiras falou que tinha um projeto, esse projeto me parece meio arranhado depois das eliminações da Libertadores e do Campeonato Paulista. Obviamente, confio muito no trabalho do Cuca, mas acredito que muitas coisas precisam mudar em gestão de futebol, porque o Jackson não era um jogador para ter sido perdido. E falando sobre zagueiro, só para concluir, o Fernando Tóbio não deve ser utilizado pelo Cuca. Isso é o que fala o treinador em entrevista coletiva. Nem o Fernando Tóbio, nem o Mouche devem ser utilizados. Ou o Fernando Tóbio pode até virar também uma moeda de troca. Enfim, não sei o que vocês pensam a respeito de todos os acontecimentos que cercam o Palmeiras. Deixe aqui nos comentários. Mais uma vez vídeo nesse formato. Eu preciso ainda ajeitar algumas coisinhas de iluminação aqui, mas a gente já vai estar voltando com o canal normalmente essa semana. Tem muito vídeo e tem muito assunto por vir. Tamo junto, até a próxima e valeu!